Caoa Locadora lança novo aplicativo para aluguel de carros. Com o mercado de aluguel de carros cada vez mais aquecido, a Caoa Locadora resolveu se mexer. A empresa lança uma nova plataforma digital. Segundo a empresa, o novo aplicativo permitirá acesso aos três serviços de locação, Caoa Sempre, para pessoas físicas, Caoa Fleet, para empresas na terceirização de frotas e rente a car, para clientes da rede de concessionárias da companhia que deixam o carro no pós-venda. Na nova plataforma, é possível acessar os veículos disponíveis no catálogo, solicitar orçamentos para os serviços desejados, fazer reserva e a eventual locação do carro. O novo app está disponível na Apple Store e na Play Store. Entre os carros disponíveis para aluguel, estão modelos da Chery e da Hyundai, e também os elétricos Icar e o Ioniq i5.